Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Saiba que é um prazer ter você aqui comigo. Para quem não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Trabalho há 16 anos nesse ramo, tá bom? Hoje trago algumas informações para vocês sobre o 13º e sobre o 14º salário. Isso mesmo, nós vamos falar sobre esses dois assuntos. E eu vou querer a opinião de vocês sobre isso. Antes disso, eu vou lhe pedir um grande favor. Para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora mesmo, tá? Clique ali no inscrever-se, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação. E para você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu like. Ele é importantíssimo para o crescimento do canal, para que nós tenhamos mais visibilidade perante os parlamentares, tá bom? Conto com a sua ajuda, tá? Gente, vamos lá. Vou falar com vocês referente, então, ao 13º e ao 14º salário, tá? Teve uma notificação aí que o governo já sinalizou novamente que irá antecipar o 13º salário, tá? Ainda não foi publicado nada oficial, mas houve uma nova sinalização de que realmente vai antecipar o 13º salário para fevereiro e março, tá certo, gente? Mas, vamos pensar, vamos raciocinar sobre 13º e sobre 14º, tá? Neste momento, seria bom essa antecipação desse 13º salário? De um lado, seria bom, né? Por quê, gente? Vocês estão apertados, estão precisando de dinheiro, então, sim, iria resolver o problema de vocês nesse momento, iria aquecer a economia, enfim, ia resolver uma série de problemas, correto? Por outro lado, teríamos o quê? A incerteza se realmente conseguiríamos o pagamento do 14º salário para dezembro, não é mesmo? Então, pessoal, fica sempre essa dúvida, não é? Mas, a questão é, o melhor, tá? No meu ponto de vista, pelo menos o meu ponto de vista, seria o quê? O pagamento do 14º salário agora e 13º em dezembro, como sempre foi, vocês estariam garantidos, né? Mas, infelizmente, o governo está partindo para um outro caminho, tá? Porque ele não quer assumir, né, uma dívida nesse momento, porque se ele paga o 14º agora, vocês concordam comigo que ele está assumindo uma dívida para dezembro, porque aí, em dezembro, há certeza que ele tem que pagar o 13º de vocês, não é mesmo? Então, com isso, ele está fazendo ao contrário, tá? Vai pagar o 13º, antecipar o 13º de vocês e o 14º nós vamos ter que continuar lutando pelo pagamento dele, tá, gente? Por isso que nós não podemos deixar de lutar, tá? É um momento aqui de muita dificuldade, de muita luta, né? Mas, eu acredito assim, gente, vamos por partes, vamos lutar com as armas que nós temos, né? Nós teremos votação sobre o 14º salário, né? O estado de calamidade, se Deus quiser, será prorrogado lá na Câmara dos Deputados e também no Senado. Então, com isso, vai facilitar, né, para que tenha o pagamento do 14º salário, tá certo? Mas, neste momento, eu acredito que o ideal seria o pagamento do 14º e depois o 13º. Já que não temos, né, já que temos de outra forma, vai ser ao contrário, 13º, continuaremos lutando pelo pagamento do 14º, para que vocês não tenham novamente um final de ano, como foi o final de ano de 2020, tá? Nós estamos aqui na luta por vocês, fazendo de tudo, tá? Para que vocês tenham, sim, um ano melhor, com dignidade, com respeito, tá? Então, por isso que eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você esteja comigo lutando por isso, tá? E eu vou te pedir um grande favor. Deixe nos comentários aqui desse vídeo o que você acha, tá? Qual a sua opinião sobre isso? Seria melhor o pagamento do 13º ou seria melhor o pagamento do 14º agora? Qual a sua opinião? Deixa para mim nos comentários, para que a gente faça uma análise do pensamento de vocês. Qual está sendo a ideia de vocês sobre isso, tá bom, gente? Mas, nesse momento, tá? A visão do governo é de antecipar realmente o 13º salário, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, no decorrer do dia vou trazendo mais informações para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!